Sambinha do Eletricista Levou uma semana pra eu compor Uma música pra ela Queria me declarar Já sofri um bocado Estou tão sozinho e cansado Lá 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 Pauta de papá Nunca pude ser amado Mas vejam só Acordado meu violão Quebrou, não pude fazer Serenata pra ela E ela foi embora Tão linda, sempre sorrindo Com Josué Que é eletricista Passeando de moto pela Avenida Paulista Frases soltas eu escrevi No meu caderno de recados No meu caderno de recados Pra me consolar Foi então que eu percebi Que poeta eu nasci Tchau, tchau Tchau, tchau Amém.